Música Põe em viveira os astros do céu Me chama pelo nome Põe em viveira os astros do céu Me chama pelo nome Desalvará a que te detenhas Da forma aos montes Soltou em cada linha a vida Me levou a ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vindo pra ele O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras Pra se até a intenção conhece Adorar, adorar, adorar e orar E gostar com o que dá Bendito O que fazer diante de um Deus O que fazer diante de um Deus O que fazer diante de um Deus O que fazer... O que fazer...